E ainda que o fruto Da Oliveira Minta Todavia me alegrarei Em Deus O meu grande Rei E quando Tu me formava Uma cidade estruturava Em mim plantava Uma vontade de exaltar De exaltar o Seu nome O Seu nome glorificar Porque só Tu é santo Santidade somente A Ti, ó Rei dos meis Louvor e glória Amém Ah, quando criança Eu recitava Dizia eu sou um cordeirinho E o Senhor é meu pastor E quando eu cantava Junto com a mocidade Comigo está Jesus Combater o tentador As lembranças Lembranças que tive Das rodovias que viravam Eram tantas glórias Que tomavam os corações As lembranças Mas o tempo se passou E hoje em casa eu estou Minha vida mudou E as coisas são diferentes Eu sei que tenho que ser Um pouco mais crente E já não recito mais Mas eu Te adoro Senhor Mas eu Te adoro Mas muitos Dos meus amigos Ainda vêm Me visitar Dá uns casar De outros solteiros Mas é Tão difícil lembrar Tá tudo tão Diferente A vida começou a mudar De tanto embalo Da carne De Deus Eu fui me afastar Mais um dia Deus me agraçou E me deu um filho E Ele cantou Assim, meu Pai Deus é por nós E quem será Contra nós E quantas vezes orei Ah, eu preguei E quantas vezes abracei Deus como eu amei Deus como eu amei Mas hoje aqui na minha casa E não consigo mais orar E só me resta fazer Esperar o meu Senhor E quantas vezes orei E quantas vezes orei E quantas vezes abracei Deus como eu Te amei Mas hoje aqui na minha casa Não consigo mais orar Não consigo mais orar E só me resta fazer Esperar o meu Senhor Com saudade Da minha mocidade E quantas vezes orei E quantas vezes orei E a Deus busquei E quantas vezes orei E quantas vezes orei E quantas vezes abracei Deus como eu Te amei Mas hoje aqui na minha casa E quantas vezes orei E quantas vezes abracei Deus como eu Te amei Estou com saudade De minha mocidade Muita saudade